A CIDADE NO BRASIL Ah, Patrick, o que eu vou fazer com você? Pronto Ah, qual é? Apacado por um, tá bom Vamos embora Patrick, você não pode ficar inventando histórias Um dia acontece alguma coisa e quando você pedir ajuda, ninguém vai acreditar em você Entendeu? Oi, guarda-rêmio Patrick Olha, teve um assalto ao banco, agora é mesmo Sério, eu vi Patrick, essas histórias vão meter você em crenca um dia Tenha um bom dia Chega de histórias, Patrick Deca, carregar a simulação de treinamento crateritas Carregando Pronta? Pronta Vamos lá Iniciar a simulação Luta simulada com crateritas começando ou com esses lugares Beleza, vamos lá Prontos Começar Vamos detonar E os dados da tempestade? Aviso Aviso, essa massa se tornou instável de repente Os raios estão muito próximos Deca, informe os danos Danos moderados detectados Mal funcionamento do computador pode ocorrer no interior da nave 5, 4, 3, 2, 1 Rangers in Space Aviso Mão funcionamento do computador pode ocorrer no interior da nave Aviso, o computador de segurança 5, 4, 3, 2, 1 Aviso, a simulação desapareceu de repente Se é assim, quem são esses caras? Repetindo, ocorreu uma falha no computador e o sistema está inoperante A invasão no deck de simulação O que está vindo? Crateritas escapando Vamos lá Não, parem São muitos Estão escapando Você está bem? Estou Mas o que aconteceu? Como foi que elas se tornaram reais? Crateritas escapando pelo compartimento de carga Vamos lá Temos que pegar todas elas Que doideira Devem ser milhares Com isso podemos ouvir tudo o que acontece em toda a lameda dos anjos Principalmente alienígenas Professor, o senhor é um gênio O que foi que você disse? Eu disse que o senhor é um gênio Aumenta a escua Ouvidinhos sensíveis? Invasão O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Enquanto o James vai levar você para a escola hoje, entendeu? Entendeu? Te amo, meu amor. Também te amo. Tchau, tchau. Vamos para o centro da Alameda dos Anjos avaliar a situação. Elas devem estar por aqui. Estão programados com o propósito de enfrentar os Power Rangers. Estão escondidas aqui esperando a gente. Vamos nos separar e procurá-las. Tudo bem. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Calma. Algum problema? A senhora James ia me levar para a escola, mas quando eu bati, ela não atendeu. Aí eu olhei e vi. O que você viu, Patrick? O que você viu, Patrick? Pessoal! Pessoal! Preciso de ajuda. Tem alienígenas em todos os cantos. Eles estão atrás de mim. Alienígenas? É sim. Até o guarda... Eu vi a cara dele. E eles atacaram você, não foi? Quero ver a cicatriz. Essa não. Estão em algum lugar por aí, rapazes. Tudo o que temos que fazer é pegá-los. E quando isso aqui estiver pronto, eles não terão onde se esconder. Carlos, e aí? Nada. Patrick, qual o problema? Vocês não vão acreditar. Nem meus melhores amigos acreditam. Olha, Patrick. Você contou muitas histórias. E muitas fazem com que as pessoas duvidem de você. as pessoas duvidem de você. Podemos te levar para casa? Bom... Tudo bem. Vem. 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 Vocês podem ficar e esperar a minha mãe chegar. Nós estamos ocupados agora. Mas você vai ficar bem. Sim. Lembre-se. Quando as coisas ficam difíceis, você sempre pode contar com os Power Rangers. Agora é você que está contando histórias. Tchau. 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 Quem fez isso com você? O que foi? É impressão minha, ou estão vendo também? Sim. Eles assumiram a forma humana. Podem estar por toda a cidade. Vamos tirá-lo daqui. Precisamos de ajuda. Pode falar. Obrigado. Pronto. Morfar! Vocês chegaram na hora certa. Não queríamos perder a diversão. Eles estão por todos os lados. Mas não por muito tempo, porque nós vamos detoná-los. Cuidado! Vai! 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 Vá! Isso é cuidar deles. É, mas foi só o começo. Pode falar, Aralph. Pode, Crankinitas na praia. Estamos a caminho. Falou. Aço do Machado, força total. Bom trabalho. Acabamos com esses. É, nós não encontramos eles porque eles se disfarçaram de humanos. Cassie, era por isso que o Patrick estava tão assustado. É claro, o Patrick. Nós viemos para dominar o mundo deles. Power Rangers! Vem, Patrick. Vamos tirar você daqui. Vamos lá. Vamos nos separar. Falou, por aqui. Tudo bem, é só um guarda. Vem, amor, por aqui. Vamos. Patrick, espere. Mãe, mãe. Rápido, entra. Vem, filho. Saia daqui, rápido. Temos que sair daqui também. Estão atrás de nós. Cada vez tem mais. Estamos cercados. Atornando os satélites. Disparar. Endrons, você está bem? Estou, mas eles são muitos. Precisamos de ajuda. Os outros já estão a caminho. Eles são muitos. Vamos diminuir a vantagem deles. São muitos. De onde vieram todos? Não sei, mas temos que determos. Vamos, vamos. Quem é esse? Legal, conseguiram. Nada faz efeito sobre eles. Usa isso aqui. Deca reprogramou com os dados do deck de simulação. Se eles não tiverem se alterados, isso pode funcionar. Todos, cuidado! É hora de voltarem para o mundo da simulação, que é o lugar de vocês. O quê? Isso não! Ativar programa. Disparar! Sim, dizem que tem mais uma explicação. Elas são bolsas pagas. Acho que você vai! Vá! 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 Vocês viram isso? Pode deixar. Eu vou passar os dados do beck de simulação para o detonador do astro Megazord. Boa ideia, TJ. Vale a pena tentar. Isso não vai acabar nunca. Temos que acertar o líder, lá no peito. Se o tirarmos de lá, podemos romper com toda a estrutura, mas temos que pensar em como. Vamos pensar rápido. Por que ele está vindo para cá? Disparar o detonador astro Megazord. Acorda! Precisávamos de um touchdown. A gente estava perdendo. Era quase impossível. E o guarda-hemming? Oi, Patrick. Tudo bem? Aprendi uma lição sobre mentiras. Desculpe-me. Eu aceito as desculpas. É uma lição difícil, não é? Super difícil. Ninguém se mexe! Mão na cabeça! Não! Voltem! Preciso de mais! Nós sabemos quem você é! Tire a máscara, alienígena sinistro! Se não, vamos te detonar com nosso canhão espacial revelando sua verdadeira identidade. Vamos! 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 O que é? É bom! Aí! Eles deviam trabalhar com manequim! Assumiram a forma humana? Cara, eu esqueci Vamos lá, esqueceu a fala Vocês podem entrar e entrar e esperar Puta tonto